Senhores deputados, senhoras e senhores telespectadores, os amigos e amigas aqui presentes, é um prazer saudá-los e cumprem o dever da instalação da Comissão de Ética de Corpo Parlamentar. Com o amparo no parágrafo 1º, artigo 123 do Regimento Interno, e de acordo com o ato da Presidência nº 002 de L, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Ética de Corpo Parlamentar. É referente à terceira sessão legislativa da 18ª Legislatura. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e de vice-presidente desta comissão. Foram apresentados, então impede-se de abrir a inscrição, porque já está feita a inscrição e os candidatos estão aqui. foram apresentados os nomes de Antônio Aguiar como presidente desta comissão e do deputado, esse que vos fala, Narciso Parisotto, como vice-presidente. E estão abertas as votações. Quem concorda, diga sim. Bem, o sinal de positivo já deu o sim de todos. Então, deputado Aguiar, parabéns, eleito por unanimidade, e parabéns para mim também, que da mesma votação eu fiz também. Um grande abraço e sucesso. Um abraço a todo o pessoal da casa, que eu não canso de agradecer, a assessoria que sempre me deram aqui nas instalações das comissões, e pessoas competentes, capazes e profissionais que exercem seus deveres aqui. Saudar o pessoal da TVA, e os funcionários, câmeras, e, enfim, a todos. E desejar ao meu nobre amigo, colega de muitos anos, deputado Aguiar, sucesso total, e que, quanto menos vezes a gente se reunir, nesta comissão, melhor para o Estado de Santa Catarina, porque todos sabem do que eu estou me referindo. E eu saio desta cadeira com muito orgulho, e peço ao presidente que venha assumir o meu lugar agora, agora na condição de presidente. Parabéns. Obrigado. Para nós, né? Os nossos agradecimentos ao deputado Narciso Parisotto, ao deputado Coruja, ao deputado Goia, ao deputado Cleito, com muita deferência que nós assumimos a presidência desta importante comissão, aliás, no momento político que vivemos, a mais importante. Esperamos que o nosso trabalho seja condizente com as situações que se apresentarem. E, nesse momento, então, eu passo a palavra ao deputado Coruja, por ordem de chegada. Complementar o deputado Aguiar, deputado Salvaro pela eleição, desejar um pouco de trabalho nos próximos dois anos. Com a palavra, o deputado Goia. Goia. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar o deputado Narciso Parisotto, cumprimentar o Coruja, cumprimentar o Cleito, parabenizar a você, como presidente desta comissão, da mesma forma, o Parisotto como vice-presidente. E, realmente, nós atravessamos no país um dos piores e mais difíceis momentos políticos. Mas espero que isso não aconteça no parlamento catarinense e que não se dá tanto trabalho para que a gente possa estar aqui julgando A ou B dentro do nosso processo legislativo, até porque tem um time de deputados e deputadas que realmente cuidem e sabem que o melhor para Santa Catarina é sempre uma retidão e de uma linha correta para que a gente possa valorizar o nosso Estado e todo o nosso eleitor. Por esse sucesso a cada um de vocês. Obrigado, deputado Edoia. Com a palavra, deputado Cleito. Dar o parabéns a você, como presidente, ao Parisotto como vice, cumprimentar o deputado Edoia Guilherme e o Coruja. E desejar muita ética, muita transparência. É uma comissão que a gente não quer que trabalhe, que exerça muito trabalho nesse ano, mas se, caso vir, que soubemos julgar com muita ética e muita coerência todos os fatos. E desejar sucesso aí nessa comissão. Com a palavra, eminente deputado Narciso Parisotto. Bem, apenas reforçar o que eu falei a respeito de V. Exª, desejando todo sucesso. E, na condução desta comissão, que se for acionada, será das mais importantes para aqueles momentos. E sabemos, sim, que os 40 deputados e suplentes, todos que estão nesta casa, têm tido um trabalho transparente, honesto, e creio que todos pensam para o bem de Santa Catarina. Então, da minha parte, estou à disposição. Quando convocado, virei participar, sim, desta comissão. Caro deputado Aguiar. Nós agradecemos, então, a presença de todos os deputados. Gostaria de citar os membros da comissão de ética, então, que é a deputada Luciana Carminati, deputado Antônio Aguiar, deputado Narciso Parisotto, deputado Fernando Coruja, deputado Altair da Silva, deputado Dóia Guglimin, deputado Gelson Merizio, deputado Cleito Salvaro e o deputado Ismael dos Santos. Desejamos a todos que tenhamos dois anos profícuos e esperamos que essa comissão faça aquilo que a comunidade quer, que é a transparência nos nossos trabalhos. Um grande abraço a todos e até a próxima reunião. Encerrada a presente reunião. Obrigado.